Estamos recebendo aqui na Rádio Nova Pauta o Tiago Cadó. Ele é suplente de deputado estadual, também é uma liderança aqui da nossa região e concorreu a prefeito de São Borja, saiu vitorioso, não nas urnas, mas saiu vitorioso perante o seu público, perante a sua população. E hoje na região se fala muito no Tiago Cadó, que eu costumo dizer aqui no meu programa e para os meus amigos que ele é o Getulinho, porque ele tem uma característica muito parecida com o grande Getulinho e é da terra dos presidentes. Por isso que nós estamos honrosos com a sua visita e ele também fez parte do governo do Estado e trabalha muito com jovens, com a geração do emprego, a questão social. Cadó, foi uma surpresa para nós, toda a região, os seus amigos do PDT. O PDT cresceu muito na nossa região, não foi feliz no restante do país, nas capitais, mas na região é uma liderança que o PDT construiu muito grande e você é responsável por isso também. E nós que te recebendo aqui, vejo que você segue a vida, segue o baile, como diz o Gaúcho, e com essa cara alegre sempre chegando, visitando os amigos, estamos muito felizes com a tua visita aqui na nova pauta. João Lemes, quero cumprimentar a ti, cumprimentar toda a audiência, a nossa comunidade regional. Sempre digo que estar aqui na terra dos poetas, na nossa querida Santiago, é motivo de satisfação. Eu que fiz as minhas duas graduações aqui na URI Santiago, então tenho uma ligação umbilical com essa cidade que é tão querida por todos nós e que é polo aqui no Vale do Jaguari. Estive nesse domingo ali com o prefeito Ivorí Júnior, comemorando a festa da vitória do Ivorí e do Elton, é a festa que congregou vários companheiros ali na linha 1. Estive com o prefeito Gelson, ainda na semana passada também, articulando algumas situações, prefeito Gelson do Itacurubi, prefeito Adair, que foi reeleito... Itacurubi, onde se casou o Leonel Brizola, com a dona Neuza. Exato, exato. Pertencia a São Borja. Isso, na grande São Borja. Mas o Itacurubi também abrigava a propriedade do Jango, da Neuza Brizola, do próprio velho Getúlio. Estivemos ali também levando o nosso abraço ao prefeito Adair de Capão do Cipó, que foi reeleito. O prefeito eleito também, Manoel Viana, o Careca, num trabalho de reconhecimento da liderança do Gustavo, que depois de oito anos deixa a prefeitura. O retorno do Paulinho Salbego em São Chico de Assis. A vitória do Fernando e do Luiz Antônio ali em São Vicente do Sul. A Águines ali em Jaguari, que também saiu grande. Foi muito bem votada e faz falta as mulheres hoje no poder, porque tivemos algumas derrotas com a mulher. Eu defendo muito. A nossa Câmara perdeu. Outras cidades também perdeu representatividade feminina. Perfeito. Mas a Águines está firme lá, foi uma das mais votadas. A Águines foi bem votada, sai da Câmara, não se elegeu prefeita, mas a Cátina Monteiro segue. Isso. Bem representando as mulheres. Quer dizer, a nossa região, o grande balanço que se faz é de uma caminhada vitoriosa do PDT. Ali em São Borja nós fizemos quase 16 mil votos. Não foi o suficiente para ganhar a eleição, mas fizemos uma campanha muito bonita, sem agressão. Embora tivéssemos sofrido muito com as fake news, a gente já está tratando na justiça de todas essas ações, inclusive na própria Polícia Federal, fiz queixa a crime. Quer dizer, a vida que segue, né, João Lemes? A gente, como dizia o Brizola, a gente tem que lamber as feridas quando não conquista o objetivo nas urnas e tocar para frente. Essa é a amostra da liderança. Exato, porque a vida também passa muito rápido e as demandas da nossa comunidade regional são bastante grandes. Então a gente segue esse trabalho. Ah, mas você foi muito abraçado. Eu acompanhei toda a tua trajetória, a felicidade das pessoas te encontrando, te abraçando. Eu não enxergava outra forma de tu não ser o mais jovem prefeito aqui da nossa região, da história da terra dos presidentes, porque conheço a tua trajetória de estudante, a tua trajetória como militante do PDT e como liderança desse grupo jovem. Então é uma renovação para nós. Então a gente enxergava isso em você. Eu que já conheci o Brizola, entrevistei o Brizola, que acompanhei desde criança, que os meus pais, meus avós, a gente tem essa vontade. E eu agora te dizia, embastidores, que eu achava que ele era retrógrado, o Leonel Brizola, em alguns aspectos, que brigava com a Globo e fazia horrores, que ele tinha que se adaptar aos tempos e não os tempos se adaptaram a ele, pois o homem continua atual se ouvir um discurso dele hoje. É, tanto que depois dele todo mundo brigou com a Globo, né? Mas, enfim, João Lemes, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, conversando com a comunidade santiaguense e dizendo, assim como tu já mencionou, sou ainda o primeiro suplente deputado estadual do PDT. Não tem como você assumir uma vaga? Nós estamos carentes aqui de algum deputado para nos ajudar. Essa pergunta, infelizmente, não depende só de minha resposta. Mas, claro, a gente está ali, sou suplente, mas deixo bem claro aqui para os ouvintes que eu torço pelo bem-estar e pela saúde de todos os titulares. Tá bom! Tem que manter o bom humor, né? É a vida que se vê. O teu Loureiro lá, um cara sensacional, né? O teu amigo. Loureiro é cotado também para ser secretário de Estado, e nessa possibilidade acontecendo, claro, aí eu vou para a Assembleia Legislativa. Mas, João Lemes, eu também preciso aqui de público reconhecer o teu trabalho, é aquilo que tu presta de serviço à nossa comunidade regional, fazendo a cobertura de integração, inclusive, dos municípios. Eu sempre digo que uma característica da região da Serra, das cidades da região norte do Estado, é o trabalho em grupo. Eles trabalham muito com a comunidade regional. E a nossa região, as nossas regiões, a fronteira, o Vale do Jaguari, as missões, durante muito tempo trabalharam como ilha, de forma isolada, e não pode, isso atrasa. Então, esse trabalho de integração que tu faz também pela imprensa, através da imprensa, essa comunicação, ela é fundamental. Então, a gente precisa também reconhecer esse mérito que é teu, que é do Grupo Nova Pauta, é do Expresso. Então, a todos vocês aqui o nosso reconhecimento. E sempre estaremos à disposição, um orgulho poder estar aqui contigo, deixando esse nosso carinho e o nosso abraço afetuoso para a comunidade santiaguense. Eu que sou feliz. Mas uma última pergunta. Daqui a dois anos, tem uma eleição importantíssima para o governo, deputados, e a nossa região tem carência. Depois do Marquinho Peixoto, depois do Chicão, o Bianquinho ficou um tempo, nós ficamos desprovidos. Um cara que nos ajuda aqui de vez em quando, quando ele pode, ele tem que atender todo o Estado, é o Pedrinho Vestifale, porque a gente não olha aqui para partido. A gente olha para as pessoas que conseguem nos ajudar. A região. A região é afastada. Você fez parte do governo até ontem, então você sabe muito bem que estamos isolados. e a gente apela às vezes para o nosso Marquinho lá no tribunal, que não é cargo dele, mas ele continua sendo um cara que às vezes nos representa. E você, Cadó, você foi com essa histórica votação em São Borja, você como suplente, não vai abandonar o barco agora, né? É candidato. Eu sou pré-candidato, sim. Falei com o presidente Romildo Bolzã sobre essa questão. Sou, sim, pré-candidato a deputado estadual aqui pela região de novo. Já tenho conversado com algumas lideranças aqui do PDT, da nossa comunidade regional. E, claro, Santiago é uma das cidades que a gente também pretende estabelecer um diálogo mais efusivo. Foi muito bem votado aqui na outra, né? Fui, mas é que Santiago tem uma característica especial. Tinha aqui a candidatura do ex-prefeito Ruivo, do Bianchini, que acabaram também disputando o voto orgânico aqui da cidade e isso acabou também inibindo muitas vezes o nosso próprio participação aqui na cidade de Santiago. Mas agora, já com um pouco mais de trabalho prestado, já estando mais conhecido, a gente vai tentar expandir fronteiras. E eu não tenho dúvida que a gente já sai com bastante credibilidade, até porque beliscamos a vaga, né? E mais experiência. Exato. Então, quando a gente já mostra que tem condições de chegar, as pessoas já olham um outro... com outro olhar, então isso se torna menos difícil. Não mais fácil, porque não tem caminhada fácil, mas é um pouquinho menos trabalhoso. Então, João Leme, sim, serei, a princípio, candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Tá bom, um pedido que eu faço é que coloque o esloco do Getulinho. Obrigado. É a Rádio Nova Pauta, o giro crítico e noticioso. Entrevistamos o Tiago Cadó, essa pessoa fenomenal, jovem, muito jovem, tem muito sangue ainda para dar sangue, suor e lágrimas para dar para o seu torrão samborgense e, claro, pelo nosso Estado, que aqui o Índia é taura, o Índia é caudilho, e ele tem a boa comunicação, ele tem o carisma, ele tem o conhecimento. Então, tem a honestidade, tem serviço prestado, como dizia o Jaime Caetano Brau, tem mala de garupa. E é isso que importa hoje. Obrigado, um abraço.